Olá, tudo bem com você? Bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Meu nome é Débora de Souza e eu tô aqui hoje pra mais um vídeo com vocês. E nesse vídeo eu vou dar continuidade, tá? Uma terceira peça da festinha da minha filha. A pedido de uma leitora, tá? De uma seguidora, ela me pediu uma dica do que fazer pra festinha da filha dela de lembrancinha. No aniversário da minha filha, eu fiz uma lembrancinha muito simples, que foi esse saquinho, esse saquinho aqui de voal, tá? Esse saquinho é comprado em loja de artesanato, em loja que vende material pra bijuteria, porque é muito colocado, usado pra colocar bijuteria. É um saquinho bem brilhosinho, eu escolhi o branco, tá? Que tem tudo a ver com o tema. E ele é muito brilhoso, assim, ele tem um tom de neve mesmo, eu gostei. E aí, eu coloquei nele a balinha de coco, tá bom? Eu enchi de balinha de coco e as balinhas de coco você encontra azul, rosa, encontra em várias cores, tá? Fica muito bonitinho, simples, mas bonitinho. E eu tenho um problema com muito doce. Então, assim, eu vou em aniversários e eu fico horrorizada com aqueles montes de doce que colocam dentro das lembrancinhas, né, e tal. Então, assim, eu tenho um pouco de problema com isso, com as minhas crianças. Então, eu decidi, assim, não por egoísmo, mas não dar tanto doce, porque já tinha doce em cima da mesa, né, já tinha muito doce. Então, eu falei, vou colocar mais uma sacola ou algo bem cheio de doce, então não vai funcionar. Aí, eu resolvi fazer essa lembrancinha bem simples. Mas, como a minha leitora, a minha seguidora pediu, tá, eu fiz uma lembrancinha. A peça de hoje vai ser essa aqui. Elas são aquelas caixinhas, famosas caixinhas milk, mas elas são feitas com caixinha de leite, aquela caixinha de leite quadrada. E aí, no caso, eu fiz esses dois tamanhos, tem dois tamanhos, você pode fazer, no vídeo eu vou apresentar esse tamanho, mas você pode fazer aí, utilizando a caixa toda, só tirando uma bordinha, deixando reta e utilizando a caixa toda. Vai ficar muito lindo. Olha só como que fica bonito, tá? E ela tem esse visor de acetato, ou como eu vou ensinar pra vocês a economizar nesse acetato também, tá bom? Vou dar uma dica. Se você gostar do vídeo, não esquece de dar um joinha pra gente. Esse seu joinha, como eu sempre digo nos vídeos, nos ajuda muito. Se você gostar, compartilhe com as suas redes. Comente aí embaixo, se você tem alguma dúvida, você pode aí embaixo comentar, que com certeza eu vou responder o seu comentário e vai ser muito bem-vindo, eu vou ficar muito feliz, ok? Então, se você quiser saber como fazer essa caixinha milk, de lembrancinha de aniversário com o tema Frozen, fica aí que eu vou mostrar pra você. A caixinha que eu tô usando, essa caixinha aqui, tá? Eu vou mostrar a marca pra vocês. Eu não costumo, né, ter problema com isso. Eu vou mostrar a marca. Porque essa caixinha aqui, ela é uma caixinha um pouco diferente. Ela não tem aquela película de plástico como as outras. Essa caixinha aqui, a gente pode tirar essa tinta dela, ao invés de... Ao invés de pintar, tá? Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de acetona, de um paninho ou um algodão. Eu prefiro pano, porque eu posso ir tirando. E ela vai fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Essa tinta dela vai tirando, a acetona vai tirando. Olha. Eu acredito que a acetona, eu acredito que o álcool também dá certo. Eu vou só ver depois direitinho e faço falo pra vocês, tá? Bom. Feito isso, vai marcar com a régua, tá? Daquele jeitinho que a gente já marca a caixa. 12 centímetros, tá? 12 centímetros. Se você quiser fazer maior ou menor, porque a caixa, ela te dá... É... Talvez um pouquinho... Porque você possa fazer um pouquinho maior, 13 ou 14 centímetros, tá? Mas eu acho que 12 centímetros é um tamanho bom. Então, você marcou aqui. Aí, você vem... E já vinca a caixa, eu vou botar aquela partezinha aqui que gruda. Tá? Aí, você já pode cortar, ó... Até lá embaixo. Você vai pegar a sua emenda, como sempre, você vai jogar pra trás, tá bom? E nessa... Nessa... Da frente aqui, você vai marcar um centímetro e meio, mais um centímetro e meio, tá? Aqui, ó. Da borda... Até embaixo. Então, aqui da mesma forma. Um centímetro e meio. Aí, você também vinca esse um centímetro e meio. Fez essa da frente? Vira um lado não, o outro lado sim. No caso, a parte que a emenda tá pra trás. Você vai fazer a mesma coisa. Um centímetro e meio. Aqui, a mesma coisa. Um centímetro e meio. Tá? Aí, você já vem com a régua. Coloca a régua em cima. E... Vinca. Tá? Vincou. Você já pode colocar pra fora. Tá? Essa parte aqui também pra fora. Aqui. Essas duas partes que ficaram sem vincar, você vai vir... Você vai cortar mais ou menos... O mesmo um centímetro e meio. Aí, você pode cortar a olho mesmo. Quando a gente... Ó. Os vinquinhos são pra isso aqui. Então, a caixinha milk tá se formando. Você vai precisar abrir a janelinha. Tá? Então, essa janelinha, você já vai abrir com... Eu vou deixar o molde. Vou disponibilizar esse molde lá na minha página, tá bom? O molde da janelinha. Então, só que esse molde, pra você já saber. Ele tem... 9 centímetros... Por... 6 centímetros. Ok? Então, você vai colocar ele aqui... No meio. Você vai, né... Centralizar e tal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você fez a sua abertura, tá? Essa aberturazinha aqui, aí o que que nós vamos fazer? Agora, eu vou partir pra decorar já a caixinha, porque eu tenho aqui dentro, existe, tá? A massa, essa massa, massa pronta pra artesanato, eles se chamam de massa de artesanato. No outro vídeo, eu já fiz essa massa, tá? E pra passar, eu não sei, acho que foi na bolsinha, eu fiz essa massa. Essa massa, ela consiste em que? É cola, tá? Uma colher e meia de cola, de cola branca, daquela cola, da cola que a gente usa pra artesanato. É, uma colher de mido de milho. Ah, me perguntaram da outra vez se fazer com trigo também daria certo. Gente, daria certo, porque na verdade é só pra dar uma consistência e aquele aspecto mesmo de relevo, tá? Eu não quero nada muito grosseiro, nada muito grosso, não. Então, você vai pegar, vai misturar. Aí, aqui dentro, o que que eu faço? Eu jogo tinta. Aí, a tinta que eu uso é a tinta mesmo, a tinta fosca pra artesanato. A tinta que eu usei aqui foi essa tinta, tá? Da Acrilex. Misturando aos pouquinhos, tá bom? Você vai misturando aí bem pouquinho. Lembrando que se você tiver a oportunidade, se você tiver e for fazer em grande quantidade, se você quiser fazer com a... aquela massa corridazinha pra artesanato, aqui dentro eu joguei glitter também, tá? Eu vou pegar um pincel e vou pegar esse pincel e vou começar a pintar, tá? O pincelzinho é como se você fosse pintando mesmo, ó, tá? Você vai jogando... Aí, depois que eu passei nela toda, pintei como se eu não tivesse pintado mesmo, né? Aí, o que que eu faço? Eu vou dando umas batidinhas assim, ó, ó, pra dar uns repuxadinhos, tá? Aí, você já vai dando... é esse aqui. Aí, você vai separar ela num lugar e deixar ela secar. Vocês vão obter, é... uma... uma caixinha dessa maneira aqui, tá? Ó, não sei se tá dando pra focar e ver, mas ela tá cheia de floquinhos. Os floquinhos maiores... é... o caracaxantinho dela é por causa do glitter. Eu vou passar cola. Eu vou pegar cola e vou passar nessa extensão aqui, ó. Aqui nessa extensão, é... na decoração dela... Isso aqui já é a parte de decorar. Você pode fazer aí o que você quiser. Passar uma fitinha rosa, uma cianinha, tá? Isso aqui é uma sugestão que eu gostei e eu não quero que a... Eu não quero a minha caixa muito, digamos assim, muito chamativa, tá? Eu quero chamar atenção mais pro relevo mesmo. Uma bandejinha, tá? Você vai pegar o glitter. Aquele glitter grosso mesmo. E aí, eu vou começar a jogar... Esse glitter... Ao redor. Eu não vou jogar muito desse lado aqui, porque aqui vai ficar... A figura que nós vamos colar depois. Depois que você fez isso aqui, você vai deixar secar. Tudo isso, é... Secou a sua caixinha, o que que você vai fazer? Você vai partir agora pra parte do... Da... Do visorzinho dela de dentro. Essa parte do visor é... Nada mais é do que um acetato. Ele tem nove... Deixa eu ver qual o tamanho do acetato aqui. É nove... É nove... Seis... Ó, seis, sete. Sete de largura. Por... Onze de altura. Você não quiser comprar o acetato. Que isso aqui a gente compra por metro. A gente também encontra em litro. Vai recortar essa parte aqui, né? Tirando... Aí você vai retirar essa parte do plástico. E o plástico é a mesma coisa desse plástico aqui. Ele é só um pouquinho mais grossinho, mas... O resultado é o mesmo. Com esse tamanho que eu te passei, você vai vir aqui dentro. Você vai colar... Colocar aqui, ó. Eu vou colar o meu acetato... Com... Cola quente, tá? Ó. E venho... Bem... Coloco bem lá no fundo, tá? E colo. Ó. E vou colar... Aqui. Tá bom? Colo. Você faz a mesma coisa da outra. Aí depois que você fez isso, o que você vai vir e fazer? Você vai pegar, ó, coladinho. Ah... Dá dois furos. Ah, vocês lembram? No meu primeiro vídeo do convite, que eu imprimi isso aqui em gráfica rápida. Cortei a figura. Eu vou colar com a cola quente mesmo, ó. Aqui. Aí você vai... As beiradinhas. E... Aí os detalhes, a decoração. Você vê aí o que você quer colocar de melhor. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É... Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.